Glória a Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, deixa eu te falar algo, Deus para você nessa madrugada é livramento, na verdade através de você, eu estou falando aqui, eu estou sentindo a presença de Deus, através de você, alguém da tua família está recebendo um grande livramento, minutos atrás, antes de eu entrar aqui para orar, o Espírito Santo falou ao meu coração que eu estaria orando por filhos e filhas dele, que tem muita fé nele, que se apegam com ele e através da vida dessas pessoas, o Espírito Santo estaria desfazendo um laço contra o familiar de quem estaria comigo aqui orando, por isso que o inimigo, ele tem fúria contra a sua vida, por isso que o inimigo gostaria de ver você no chão, porque você de pé, eu estou falando aqui, eu estou sentindo a presença de Deus muito forte, a sua vida de pé representa proteção para a tua casa, a sua vida de pé representa proteção para os teus, se você observar, existem pessoas na sua família que não passam tanto a luta quanto você passa, sabe por quê? Porque o alvo do inimigo é você, porque ele sabe que existem pessoas da tua casa, da tua família que ele não conseguiu tocar só por causa de você. Você lembra quando a palavra de Deus fala que o próprio inimigo, ele olha para Jó e ele diz para Deus, é claro, não é à toa que Jó teme a Deus, o Senhor colocou uma sebe, o Senhor colocou um muro de fogo ao redor dele e da família, por causa de Jó, Jó era um homem que orava, que levantava nas madrugadas, se você ler Jó capítulo 1 você vai ver, ele levantava nas madrugadas para fazer propósito de oração, ele apresentava propósitos diante de Deus até votos pelos familiares na madrugada, então era através dele que o livramento, que a proteção chegava em sua casa, em sua família. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que nem tem ideia, você nem tem ideia de como Deus é na tua vida, eu sei que suas lutas são grandes, os levantes do inimigo contra você são grandes, mas isso porque o inimigo, ele já olhou para você, já identificou que existe uma unção na tua vida, que existe o chamado de Deus na tua vida, para cada família, Deus sempre levanta uma pessoa ou duas para orar, para ser o intercessor, para ser a intercessora, para orar para que Deus desfaça os laços, corte os laços, desfaça as armadilhas do inimigo e você é uma dessas pessoas, acredite, Deus, ele viu em você algo que fez ele te escolher para que através de você a proteção, a bênção, o livramento chegasse na tua casa, chegasse na tua família. Você crê no que eu estou falando? Eu quero que você, eu quero que você escreva aí abaixo, o nome disso é dar legalidade, escreva assim, a proteção e o livramento de Deus está sobre mim e sobre a minha família, porque se não estiver sobre você, não chega neles, não é verdade? A proteção e o livramento de Deus estão sobre mim e sobre a minha família. Escreva aí, por favor. Todos que estão entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu sou o bispo Bruno Leonardo e você está em uma grande corrente de oração. Aqui eu não falo de religião, eu não falo de placa de igreja, eu estou com a Bíblia aqui, a Palavra de Deus aberta na minha frente, é sobre ela que eu falo, sobre a Palavra de Deus para os filhos de Deus. E se o Senhor trouxe você aqui é com um propósito, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe todas as suas lutas e por isso Ele está trazendo você aqui. Eu vou orar por você nessa madrugada e se você diz assim, Bispo, continue orando por mim porque eu preciso muito de oração. Aqui é uma corrente de oração. Aqui abaixo, veja aqui abaixo, a Palavra inscrever-se. Consegue ver? Eu quero que você clique. É gratuito, você não paga nada. No exato momento que você clicar, o seu nome será escrito, registrado nessa corrente de oração. A partir desse momento que o seu nome for registrado, todas as vezes que eu entrar aqui para orar, o seu nome, a sua vida serão apresentados ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Tá bom? Clica na Palavra inscrever-se. Eu peço também a todas as ovelhas que cliquem no símbolo do gostei. Tá bom? Bom, eu senti meu coração, eu vou fazer isso agora aqui. Estou com a Bíblia aberta aqui, eu vou abrir a Bíblia no Salmo 91. O Senhor falou de livramento ao meu coração nessa madrugada. Então eu quero orar com você e por você o Salmo 91. E que essa oração também alcance todos os seus familiares. Que todos os seus familiares, nessa madrugada, venham ser alcançados através dessa oração. Amém? Perdoe. Eu vou colocar o fundo de oração e você vai repetir comigo as poderosas palavras, os poderosos versículos do Salmo 91. Olhe assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Erga uma das suas mãos e declare a proteção e o livramento de Deus estão sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Aleluia. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Ovelha querida, escuta o que eu vou te dizer. Antes de você sair, as primeiras pessoas que você deve compartilhar essa oração é com os teus familiares e parentes. Faça isso agora, por favor. Eu creio que tudo existe um propósito de Deus. E eu creio que quando eles receberem só em oração chegar até eles, eles já estarão sendo abençoados e protegidos. Amém? Então compartilhe com todos os teus familiares e os teus parentes. Tá bom? Tá certo? Depois eu te desejo um sono tranquilo, reparador e assim que você acordar, venha para a oração. Comece o dia orando e você terminará o dia agradecendo. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.